Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. 1, 2, 3, FUNKY! Se tu ainda não me conheces, olá, o meu nome é Barber Plex, hoje tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar-vos as minhas mais recentes comprinhas da Shein. Mas antes de passarmos por o vídeo, não se esqueçam então de subscrever o canal aqui em baixo e ativar também o sininho das notificações, deixar o vosso gosto e seguir-me também pelo Instagram. O meu nome do utilizador é Barber underscore Rigueira e eu sou mais ativa por lá do que propriamente por cá. Portanto, passem por lá. E vamos então, sem mais demoras, começar com o vídeo para ele não ficar extra longo, como ficam sempre os meus vídeos de compras. Então, malta, eu já não fazia uma encomenda da Shein há imenso, imenso tempo, malta. Quando eu digo imenso, já é mesmo imenso. E agora fiz e acho que já não há volta a dar. Já fiz, recebi, quero fazer outra, já tenho outro carrinho pronto. E isto é aquele ciclo vicioso que não há volta a dar na Shein, malta. Eu não sei, eu sou completamente viciadona na Shein. Adoro, adoro a qualidade. Acho que a qualidade cada vez está melhor. Eu já faço compras na Shein há anos, anos e anos. E eu acho que a qualidade tem vindo a melhorar muito, muito, muito. Eu tenho peças da Shein que nem sequer uso porque são tipo trapitos. Não dá mesmo para utilizar. E as peças que eu tenho aqui hoje para vos mostrar, ainda que eu ainda não tenha experimentado nada, gostei muito do toque, gostei muito do material. Portanto, acho que a Shein tem vindo a melhorar muito a sua qualidade. Portanto, vamos sem mais demoras, antes que este vídeo fique enorme, como eu estava a dizer, começar a mostrar as pecinhas. A primeira coisinha que eu encomendo, então, foi uma coisa que vocês já devem estar fartos de me ouvir falar e que vocês sabem que encomenda da Shein não é encomenda da Shein a partir de agora. Sem este produto, que é então o meu pozinho querido. E vocês perguntam, mas tu compraste dois pós num dos teus rolos mais recentes. Mas, malta, I don't care. Eu disse que eu posso ter 10 pós na gaveta, mas este tem de estar, malta. E é o pó, basicamente, da Shein. Ele custa 4€. Eu nem vi se ele já tinha aumentado de preço, não. Mas o primeiro que eu comprei custou 4€ e eu tenho ideia que ele não aumentou de preço. Mas, malta, este pó é a minha vida todinha. Ele é maravilhoso. Ele é o Baked Glow Setting Powder na cor Translucent. E, malta, este pedacinho aqui de pó é dos melhores pós baratos que eu já experimentei, malta. Portanto, eu tive de fazer restock porque vocês sabem como eu acabo. Eu estou farta de vos falar sobre este pó. É maravilhoso, incrível, super fino. Dá uma luminosidade sutil à vossa pele por causa de ser glow. Mas, nada em exagero. Portanto, eu realmente adoro este pó e acho que compensa muito vocês experimentarem. Eu adoro mesmo. Portanto, tinha de comprar, que é para vocês não me ouvirem mais a falar sobre este pó. Para quem não sabe, em dezembro eu comprei um telemóvel novo. É exatamente com ele que eu estou a gravar neste momento. Portanto, não vos consigo mostrar. Mas eu acho que vocês sabem. Eu acho que falei pelo Instagram sobre isso. Eu comprei, então, o iPhone 12. Porque, basicamente, o meu era o SE. Mas o SE 2015 ou 2016. Já não sei. Ele já estava muito, muito desatualizado. A bateria já estava horrível, malta. Eu já não conseguia, simplesmente, trabalhar com aquele telemóvel. Lá está. Eu gravo com o telemóvel. Eu edito com o telemóvel. Portanto, eu precisava mesmo de um telemóvel que fosse bom para não ter de investir, por exemplo, numa câmera para já. Porque eu quero investir, mas para já para não ter de investir numa câmera. Investi, então, num telemóvel porque também precisava. O outro só tinha 32 GB, malta. Portanto, vocês imaginam um filme que é para gravar vídeos e para gravar coisas para o Reels, que na altura nem sequer gravava no YouTube com o telemóvel. Agora gravo. Mas imaginem o que é estar a gravar para o Reels e estar sempre sem espaço, constantemente, malta. Não era fixe. Isto tudo para dizer que descobri o mundo das capas na Shein. Capas lindas e maravilhosas. Vocês sabem que eu sou a louca das capas. Aliás, vocês sabem, mas eu sou a louca das capas. Além de eu estar sempre com a mesma, eu adoro ter muitas capas. Não sei porquê. E na Shein elas são baratíssimas. Custam 1 euro, 1 euro e meio. Portanto, malta, eu dou em louca com capas de telemóvel. Eu tenho esta aqui que comprei na Pool logo na altura que eu comprei o meu telemóvel porque, malta, eu não tinha tempo para mandar vir capas da Shein. Tive de comprar uma capa. Ela custou 10 euros, acho eu. Foi a capa mais cara que eu já comprei na minha vida. Mas eu tinha na altura de comprar porque eu não ia andar com uma telemóvel sem capa. Portanto, mandei vir capinhas da Shein. Minhas é tão gira. Eu não estou a aguentar, malta. Ela é tão gira. E reparem no pormenor. Eles pintaram manchinhas de vaca aqui. Ai, eu não aguento. Eu não aguento. Ela, então, assim... Ai, eu adorei, malta. A sério, já queria uma capa assim, de tos de castanho, há imenso tempo. E adorei esta parte aqui do padrãozinho da vaca. A sério, malta, eu adorei. Ela custou cerca de 1 euro e meio. Acho que, como eu estava a dizer, ela é linda. Ela é tão fofa. Eu já quero pôr no meu telemóvel. O mal destas capas é que a capa que eu tenho neste momento é rija. Portanto, ela aqui é super rija, a que eu tenho. E não dobra, enquanto esta dobra. Estou a ver, esta é maldiável. Portanto, não sei até que ponto é qual delas é que protege mais o telemóvel. Mas eu estou farta da que eu tenho. Portanto, malta, eu tive de inovar e achei esta tão, tão gira. Não foi a única que eu comprei. Portanto, aguardem que eu já vos vou mostrar a outra. A próxima capinha é, então, esta aqui. Que é numa onda assim mais clean, mais sutil agora para o verão. Vai-se cagar tanto. Eu não me quero imaginar. Mas pronto, é esta aqui. E eu achei que ela fosse numa cor diferente da que estava... Aliás, no site estava uma cor diferente daquela que é na realidade. Ela puxou um bocadinho o amarelo para aquele amarelo pastel. E não era bem aquilo que eu queria. Eu queria mais um bege. Aliás, ela aí parece totalmente bege. Mas pronto, ela é linda na mesma. Eu gostei imenso. Acho que gosto mais desta aqui, do padrãozinho da vaca. Do propriamente desta. Mas digam-me, qual é que preferem? A branquita? Branquita, só ou seja. Ou a da vaquita? Digam-me aí mais nos comentários qual é que é a vossa preferida. E digam-me se também são loucas das capas. Tal e qual como o outro. Mandei vir então também pestanas. Eu mandei vir as 3D Fox Mink False Lashes. Cinco pares pestanas. E elas são... E vamos, malta, eu não estava à espera que elas fossem tão grandes. Mas elas são realmente gigantescas. Eu estou a olhar agora para elas. Acho que nunca mandei vir pestanas tão grandes como estas. As caixas vêm sempre um pouco mal estimadas. Mas eu acredito que isso não seja culpa da China. Mas sim dos Correios. Elas são mesmo enormes, malta. Eu não sei se vocês conseguem ter percepção. Mas elas são mesmo enormes. Ok, agora já não as vou conseguir por dentro da embalagem. Senão vou danificar. Mas elas são realmente enormes. Não estava à espera. Não estava a fazer conta. Não sei se vou utilizar. Mas pronto, estão aqui. Para o caso eu quero fazer uma maquiagem um pouco mais diferentona. Tenho aqui pestanita grande que aguente essa maquiagem. Por fim, então, antes de passarmos para a roupa, vou mostrar-vos dois pares de brincos. Eu nunca tinha mandado vir acessórios da China. É completamente a primeira vez. Portanto, mandei vir dois pares de brincos. Porque eu ando viciada em brincos. E acho que fica super giro trazer assim um brinquete diferente. Ainda que estes prontos sejam super normais. Mas acho que fica super giro trazer um brinquete diferente aqui para os vídeos. Portanto, comprei estes que achei super diferentes. Espero não estar a estragar. Estou um pouco confusa de como é que isto se coloca. Mas eu acho que eles basicamente são assim. Estão a ver? Tem uma argolinha. E depois fica assim um penduricalho. Eu agora estou muito confusa de como isto se utiliza. Ahn! Ahn! Ele utiliza-se assim, malta. Estão a ver? Neste descobri o penduricalho para pôr na orelha. Mas ele é então assim. Eu achei super giro. Tenho de ver onde é que está a parte de trás. Ok, estão aqui dentro. É assim que ele se utiliza basicamente neste. Não estou a entender onde é que está a parte de pôr aí. Não acredito que este veio sem... Este veio sem parte de pôr na orelha, malta. Portanto, estão estragados. Mas pronto, ele fica então assim. Estão a ver? Não sei se vou conseguir utilizar porque este não trouxe a parte que espeta na orelha, malta. Estou boi, sede. Agora fiquei sede. Estava muito ansiosa para estes brincos. Passei então o fail daqueles brincos à frente. Que agora fiquei realmente triste. Eu comprei estes aqui, malta. E estes eles nota-se que são mesmo daqueles brincos rasquitas. Estão a ver? Nota-se mesmo pelo peso, pelo toque. Nota-se que são daqueles brincos um pouco mais rascas. Mas pronto, gostaram o quê? Um euro? Nem sei se tanto. Mas eles são então assim. Eu achei os lindíssimos, malta. Maravilhosos. Eles ficam assim, estão a ver? É um género de uma argola assim mais presa à orelha. Mais diferentona. E eu gostei muito, mesmo muito. Portanto, olha, decidi comprar, decidi apostar em bijuteria da Shein. Porque brincos é uma coisa que eu mudo todos os dias. Eu não ando sempre com os mesmos, malta. Nem posso andar sempre com os mesmos. Porque as minhas orelhas são muito finas, muito chatas para pôr brincos. Portanto, só aceita ouro ou prata. Portanto, eu mudo brincos todos os dias. Não posso dormir com eles se não fica logo infetado. Portanto, comprei estes. Vamos ver como é que eu mando. Passando agora para a roupa. Tenho aqui o primeiro saquinho. E é, lá está, um daqueles corpedes que eu vos disse que tinha comprado no último vídeo da minha wishlist. Eu acho que este vídeo saiu primeiro que este. Portanto, no último vídeo da minha wishlist eu disse-vos que queria apostar em corpedes. E eu vi este na Shein. Malta e fiquei completamente maravilhada. Este já o experimentei porque esta encomenda vem em pacotes separados. Primeiro chegou o corpete e o pó. E depois é que chegou o resto. Portanto, isto já chegou na segunda-feira. E chegou hoje quinta o resto da encomenda. Portanto, ainda foi ali uma diferença de tempo. Portanto, esta peça eu já experimentei. Mas é basicamente, então, assim, um corpetezinho. Eu acho lindo, maravilhoso. Este corpete, malta, a sério. Ele é depois do zero. Não é bem veludo, mas parece. Estão a ver? Então, eu adorei. Eu estava em deciso entre mandar vir o rosa, o branco ou o preto. Mas decidi mandar vir o preto caso eu gostasse. Mandava vir mais cores. E, obviamente, que já tenho o branco e o rosa na minha wishlist. Na mesma onda do corpete, mas não tem nada a ver. Basicamente, é isso. Eu mandei vir um topzinho que eu achei super giro para ir sair à noite. Que é, então, este top aqui. E eu estava com medo de que ele fosse de um tecido muito fino, malta. Mas o tecido é incrível. Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção, mas ele é zero transparente. Pelo menos, tipo, eu não consigo ver nada. Estão a ver? E ele é incrível o tecido dele. A sério, eu fiquei maravilhada. Estava-me à espera que ele fosse um tecido mesmo rasca. E que eu não fosse utilizar. Lá está. Não sei se ele me serve. Isto parece muito pequenino para o meu pescoço. Mas, pronto, vamos lá ver se ele me serve. Se não, esta foi uma das peças que eu ainda não experimentei. Ele tem, então, uma transparência aqui até à zona do body. Estão a ver? E depois, atrás, nas costas, também é aberto. Portanto, eu gosto imenso. Ele é, então, assim. Eu gostei mesmo muito do top em si. Espero que me fique bem. Porque, malta, se não me ficar bem, eu vou chorar. Ele é, então, um body. Achei a parte da cueca, vá, de um body super grande. Assim, em termos de comprimento. Parece que é... Se vai ficar a ver, estão a ver? Então, tenho de experimentar. Depois dou-vos o feedback quando estiver a experimentar. Tenho apenas mais três pecinhas. E são três camisas. Porque eu quero apostar muito agora em camisas. Que eu tenho estado imenso a utilizar camisas com calças, com calções, com saias, com tudo. E, então, apostei em algumas da China. E a primeira que eu comprei foi, então, esta aqui. Esta camisa não vai ser para o gosto de toda a gente. Porque tem, assim, um padrão meio diferentão. Faz-me lembrar azuleios de parede, estão a ver? Então, não sei se vai ser ao gosto de toda a gente. Mas eu gostei imenso. Ela é, então, assim. O tecido desta não é, assim, nada por aí além. Ele é bom, mas não é, assim, nada por aí além. Estão a ver, então. Acho que de todas as que eu recebi, esta foi a que eu gostei menos do tecido. Mas ela, então, assim. Ela é larguinha. Eu comprei a minha no tamanho XS. Ou seja, no tamanho 34. E lá está. Não sei se me fica bem porque ainda não experimentei. Ela tem, então, estes detalhes aqui na camisa. Ela é branca e azul. Acho que dá para ver. E depois tem, assim, estes detalhes que eu não sei se isto são peixes. Eu acho que isto parece-me peixe, mas lá está. Não sei. Gostei muito. Faz lembrar um azulejo. Faz. Mas eu gostei muito do padrão da camisa. Então, espero que me fique bem. Uma das minhas preferidas foi, então, esta. E eu estou mesmo a rezar para ela me ficar bem. Porque eu gostei muito tanto do tecido. Este sim já é de tecido mais de camisa. Daquelas que eu tenho, por exemplo, da Zara de Sting. Que eu vos mostrei no vídeo dos looks da semana. A camisa verdementa da Zara. Eu acho que esta já tem o tecido praticamente igual. E eu gostei muito desta camisa. Olha, esta já é desta camisa. Olha, desta camisa. E eu gostei muito, então, desta camisa. Esta já é no tamanho S, porque não havia XS. Ela, então, assim. Ela tem aqui um assarote à frente. Que eu também gostei bastante. Que dá para vocês fazerem, então, o lacinho à vossa maneira. Eu gostei particularmente, então, da parte aqui da fitinha para fazer o lacinho. E gostei muito, também, das mangas dela. Que são, assim, mais larguinhas. E depois afinam aqui no pulso. Eu estou com muito medo que ela me fique grande por causa de ser o S. Mas não havia mesmo o XS. Não, eu tinha mandado vir. Ainda por cima foi a peça que eu gostei mais. Portanto, estou mesmo muito cedo se ela não me servir. Mas, pronto, vamos experimentar. Não vamos sofrer por antecipação. Por último, mas não menos importante. Portanto, introduzimos cor nos nossos looks. Ou melhor, ainda não introduzimos, mas introduzimos no armário, pelo menos. Vamos ver depois se eu conjugo com looks. Claro que vou conjugar, né? Não comprei isto para inglês ver. Comprei, então, esta camisa, assim, bem BAM! Cor de rosa. Mesmo, tipo, cheguei. Esta cor não parecia igual a isto no site. Mas, pronto, eu até gostei. É mesmo rosa que vocês me vão ver ao longe. Portanto, malta, cuidado. Se me virem aí por aí na rua. Cor de rosa sou eu. Esta é super oversized. Ela é no tamanho XS também, ou seja, no 34. E eu gostei muito. A Zara tem esta camisa, assim, mas eu acho que o rosa da Zara é um pouco mais giro do que este. Este é mesmo muito aberto. Mas, pronto, eu não queria comprar a da Zara. Portanto, comprei a da Shein. E ela, então, assim, super larga. Ela tem aqui um bolsito. E o tecido desta também não é, assim, incrível. Tipo, ela é boa, mas não é um tecido incrível. Portanto, não sei como é que é o da Zara. Não faço ideia. Mas o tecido é bom. Não é, tipo, incrível. Não é o tecido que eu estava à espera. Mas é bom. Portanto, é isso. Isto agora eu vou ter de experimentar tudo para ver como é que fica. Porque eu não sei se me fica bem, se não. Mas, pronto, malta. Este foi, então, o vídeo das minhas comprinhas mais recentes da Shein. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa peça preferida. Digam-me aqui em baixo também se gostam de fazer compras na Shein ou não. Portanto, acho que é isso, malta. Espero que tenham gostado. Nós vemos, então, no próximo vídeo. Não se esqueçam, então, de subscrever o canal e ativar, também, o sininho das notificações. Deixar o vosso gosto e seguir-me também pelo Instagram. O meu arroba é Barbara underscore Regueira. Nós vemos, então, no próximo vídeo. Um grande beijinho e adeus. Tchau, tchau.